Rapaziada do vídeo de hoje, bom, estou aqui mais uma vez no canal do Dafook Boom, porque a galera falou ali, mas saiu o episódio completo do episódio 77, né? A gente já assistiu ali a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e agora saiu o episódio completo. E a gente sempre sabe que com o episódio completo a gente sabe que tem cenas inéditas, né? Cenas ali que não foram lançadas nos episódios ali nas partes anteriores. Então aqui agora, galera, nós vamos reagir ao episódio completo e descobrir qual é o mistério desse episódio, beleza? Porque a galera sempre comenta ali, mas vai lá ver porque tem coisa nova lá, saiu novidade, então a gente precisa ver, beleza? Então logo no começo do vídeo, galera, eu peço aqui que você se inscreva no canal e deixa aquele likezão, beleza? Então vambora, galera, vamo lá. Episódio começando... Ó, mudou isso aqui, velho? Mudou, tá diferente? Já mudou isso daqui, é coisa nova, é coisa nova. Será que tá tudo diferente de episódio? Localização... Ah, tá, essa cena eu lembro. Dessa cena eu lembro. Ou eu não lembro? Calma, agora eu fiquei confuso. Até onde eu lembro, eu lembro. Ó, é a união, né, dos toilets junto com os câmeras, né? Ei! Seus camar... Eu não lembro não dessa cena, não! Você não se preocupou em salvá-los. Sem a nossa ajuda, eles morreriam. Agora, mano... Sua base é a nossa base. Uh... Que loucura, galera. Por que que nós estamos aliados com cabeça de merda? Estamos desesperados? Isso é necessário. Se quisermos voltar a sobreviver. Devemos organizar um encontro com seu líder escondido. Ele sabe de algo que pode nos ajudar. A única coisa que estão organizando é o funeral dele. Como você pode confiar nele? Depois do genocídio. Você viu o que os invasores podem fazer. Unidades mais fracas. Acabar com legiões inteiras. Eles matam tudo no caminho. Você acha que temos escolha? Ai, meu Deus. Tem alguém ali, velho. Ele atirou, assim, no aleatório. De fato, ele viu alguma coisa ali, mas não tinha ninguém. Ah! Essa cena é nova, galera. Essa cena é inédita. É inédita. Olha só esse samurai, velho. Adquirimos amostras maiores. Desenvolvemos atualizações. Mais forte como antes. Isso não é como antes. Nossa vantagem é estar no subsolo. E é em segredo. Mas mantemos ser... Mas temos que ser cautelosos. Se eles nos encontrarem e acessar nossa tecnologia, esse será o fim do nosso mundo. Nossa. Nosso mundo já acabou. É deles agora. Meu Deus, mano. Tenho certeza que isso aqui é um episódio que a gente já assistiu. Não é, velho? Olha isso, galera. A gente não assistiu isso. Que não há energia suficiente. Perderam a orientação. Marcando para sua morte iminente. Vamos ficar e assistir eles morrer? É preciso um sacrifício para alcançar o progresso. É melhor prevenir do que remediar. Aprendi da maneira mais difícil. Você é imbe... 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 Que? Em breve, em nenhum lugar será seguro. Os portas-vozes estavam preparados e a sua armada esse tempo todo. Preparando. Eles virão. É só dar um tempo. No momento em que você sair, eles enviarão os seus mais fortes contra você. Esse é o meu plano. Tudo vai mudar hoje, galera. Tudo vai mudar hoje. E agora? Acho que agora vai vir as cenas que a gente já assistiu, é? É. Eu lembro dessa cena aí. De ele sair na água. Isso aí eu lembro. Nossa, então o começo do episódio foram cenas ali inéditas. Cenas inéditas logo no começo do episódio. Beleza. E agora a gente vai ver aquelas cenas, né? Da aliança, de fato. Onde a gente vai ver aqueles humanos também ali, ó. A gente vai encontrar os humanos ali, ó. A cadeira, a tal cadeira que o pessoal ficou falando, né? Beleza. Olha lá, humanos. Não atirem. Nós não somos inimigos. Precisamos de ajuda, sei lá, todos os amigos aqui. Voltem. Você não consegue ver? Ai! Nossa, mano. Eu lembro dessa cena, galera. Deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Eu lembro dessa cena, olha. Ele foi chamar todo mundo. Sendo que todo mundo foi de F, véi. É, cara. Você podia ter ajudado antes, cara. Você poderia ter ajudado antes. Ih, meu Deus do céu. O rastro chegou, começou a atacar. Legal que ele tem a cabeça do homem de ferro, né? Só que ele não esperava para receber ajuda deles. Do Skibity. Ele não sabia que ele ia receber as tantas Skibity, galera. Pois é. Mano, esse cara aí é muito top. Esse daí, ó. A gente começou a gostar dos Skibity, né? Depois dessa aliança que eles fizeram. Essa espada é muito maneira também, essa foice. No caso, é o que eles estão fazendo, né? Nós salvamos sua vida. Nossa, é muito difícil entender o inglês dele. Ele tá muito longe. Nossa, não. Não podia ter feito isso. Nós não estamos perguntando. Ele falou que vai fazer a aliança. E aí ele reclamou. Ele falou, não. Nós não estamos perguntando se vai fazer a aliança. Mas vamos, de fato, fazer uma aliança. Legal. Aí começa o ataque ali, ó. Dos astros, né? Nossa, mano. Os Skibs de ajuda ali. Os... 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 Os câmeras, né? Pra conseguir derrotar Esses astros aí, ó. Ó, os que... Ih! Nossa, cortou e foi Jeff, velho. Ó lá, ele não tá entendendo nada. Ah, ele virou ali uma... Uma aranhazinha. Uuuuh! Uuuuh! Olha, eles são amigos agora. Ó lá. É... Hahahaha! Let's go! Muito legal essa cena. Falou um let's go! Vambora! Hã? Começam os ataques ali, né? Eles começam a brigar, de fato, contra esses astros. Desviou. Nossa, mano. Esse bumerangue dele é muito bom. Esse seu bumerangue é muito top, velho. É, mano. Esse esquadrão... Dos Toilets, eles são muito fortes, velho. Hum, pegaram ali uma foto ali, ó. Do esquadrão, ó. E o Dafuque tá lá no fundo, ó. O Dafuque tava lá no fundo, enquanto esse esquadrão era do exército. Atacou. Boa. Parou o tempo? Com o som. Ele usou o som pra voltar o ataque do cara, olha. Nossa, velho. Ô, Titã, peraí. Peraí, Titã não. Ô, câmera. Ah não, velho, mas aquele ali é astro, beleza. Pode atacar. Nossa, ele puxou o desfadão ali, ó. Ele desliza, ele não anda. Olha que legal, velho. Derrotou. Faz o dedinho, faz o dedinho, ó. Era bom quando eles faziam isso aqui. Eles não tão fazendo mais isso aqui. Puxou pelo ímã. Atacou, derrotou. Puxou a defesa. Boa. Nossa, nossa. Aí, chegou a galera agora. E agora que vai chegar aquela... Camerawoman? Surblence? Não sei. Deixa eu ver agora, ó. Tum. Boa. Pegou agora. É a Surblence? Não. Eu não sei qual o nome dela. Nossa. Olha esse ataque. Insano, velho. Nossa, mano. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Damn. Tipo, ela é muito top, velho. Legal é que aí vai dar pra ver que ela é... Ela é humana, sabe? Ó, olha só. Olha esse tank, galera. Olha essa cena. Vai pegar ali, ó. Ó lá, ó. Ela foi humana. Que da hora, mano. Isso é muito da hora, velho. Boa. Agora vão se juntar, né? Dedinho. É, nossa. Verdade. O ataque dos astros, ele não termina ali. Fica o tempo todo. E aí, tipo... Mano, a gente não consegue mais ver que ela é nada, velho. Os astros, olha, eles são muito fortes. Se eu não me engano, é agora que aparece o queijo? Ou ela já apareceu antes? Nossa. Eu não sei se é dela. Toma. Essa arma era dela? Eu não sabia que essa arma era dela. O Michael Jackson foi lá finalizar. É, galera. Começa a complicar as coisas. É muito ataque envolvido, ó. Vai todo mundo começar a correr agora. Nossa. Ela vai pegar ali o desentupidor agora. E ela vai com tudo, filho. Ela não tem medo, não. Ela não tem medo, filho. Ela vai pra cima. Até veio uma. Até veio uma. Ela teleportou ela. Ah, é verdade, é verdade. É a cena. Aquilo que apareceu lá no começo. É uma... Explicação do que vai acontecer agora. A galera vai ficar pra trás, eu acho. Nossa, o dinheiro atacando por tudo, velho. Nossa. Chegou aí o... O Titã TV. Nossa. O Titã TV chegou. Nossa. Aquele barulhinho que ele bate com o Rocha não tá fazendo nada. Tá fazendo assim o barulhinho. Muito da hora. Mano, e ao tempo todo, né? Ataque, né? Ao tempo todo tem ataque de algum lugar. Chegou esse cara aí que é uma aranha. Ele destruiu a cabeça do Titã. Não destruiu o completo, né? Eu acho que vai chegar alguém e ainda vai acabar com o Titã, se não me engano. A gente viu que o Titã foi todo destruído, né? Mas não sei se ele foi de F, de fato. Deve ter outra cena, galera. No final também. Então fica até o final. Boa. Nossa. Essa aí, velho. Derrubou o Titã, mano. Lembra que eles falaram que os Titã, se ele fosse... Eles iam mandar as tropas melhores pra derrotar o Titã? Então derrotamos. Nossa. Nossa, muito ataque. O Titã chegou, ó. Galera, desculpa a tosse que eu fiquei doente. Tô me recuperando agora, tá, galera? Boa. Olha lá, mano. Tem um câmera ali machucado. Ele vai levar de volta uma base? Olha esse cara aí, velho. Mano, é o time dos TV todinho reunido aí. Achei que vai força. Nossa, a gente tem a TV. Por quê, velho? Achei um maior ainda. Ah, é... Junkernaut. É Junkernaut Skibri Destroyer? O nome dele? Eu acho que eu ouvi ele falando isso agora. Junkernaut Skibri Destroyer. Você não vai correr. Não vou deixar você correr. Ele agora vai falar briga. A briga do Junkernaut versus do TV. Completa. Defendeu. E atacou. Defendeu. Aí, agora, ele vai conseguir contra-atacar com tudo, ó. Isso é muito errado. Olha lá, velho. Meu Deus, mano. Olha lá. Foi só contra-atacar o Titã. Ih, ele perdeu o poder porque tem uma espada no braço dele. Nossa, ele pegou a arma dele. Agora que eu vi. Olha lá. Tá sem a legenda, galera. Então, a gente não sabe de fato o que eles estão falando agora. Eu te vejo em breve. Ele falou, ai, Silson, a gente te vejo em breve. E aí, tipo assim, ficou uma vibe de que ele foi embora. Né? Pensamos que ele foi embora. Aí, do nada. Mano, esse contra-ataque do nada. Nossa. Nossa. Foi detonado agora. De fato, ele tá sem a TV no rosto, mas... Vai chegar alguém pra ajudar? Vai chegar alguém agora. Chegou a tropa do Skateboard agora pra ajudar o Titã TV. Olha ele aí, ó. Só que agora que eu lembro, ele vai ignorar isso tudo e vai atacar o Titã TV. Quer ver, ó? Até o sequista tá no meio, olha. Aí, olha só. O Diagnat vai ignorar isso tudo e vai atacar o Titã, ó. Olha lá, véi. Ele quer finalizar o Titã, véi. Olha quem tá vindo ali atrás. Olha quem veio atrás. Toma. Sentiu minha falta? Ele falou alguma coisa do tipo assim. Nessa conversa, galera, que eu não tenho legenda agora, mas eu lembro do episódio. Meio que eles falam assim, é... É... Ah, você é do lado deles agora? A Terra controveu sua cabeça? Por quê? Porque o Jimen, ele não é... Humano não, né? Não é o rei da Terra. Pelo que parece, ele tá fazendo um jeito como se ele fosse alguém mesmo, né? Como se o Jindernaut e o Jimen possuíam os dois alienígenas. Nossa, é uma loucura isso. Atacou. É, olha lá. Ele fala tipo... É isso que a Terra te deu? Nossa. Ele foi atrás dele agora. Beleza. Eu não lembro se o episódio acabou aí. Chega uma nave gigantesca. Toda hora chega alguma coisa, mano. Toda hora acontece alguma coisa. Ó, de tanto evento ali, vai tentar correr. Consigo correr? Consigo correr? Não sei se o episódio acabou aí na época, mas acho que acabou. Deixa eu ver. É, acabou. Porque, ó, tem coisa nova aí, ó. Isso é coisa nova, galera. Ele voltando pra base, ó. Olhe pra você. Por que você ficou... Você precisava de amostras. Eu te trouxe amostras. Por quê? O portão Não está fechado. Mano, não está fechando, no real. Eles estão segurando o portão, velho. Onde você... Aonde você pensa que vai, povo? A Duqueza chegou, velho. Não posso ouvir. Não posso ouvir. O que é isso? Eles viram a base do TV, velho! Meu Deus, velho, que episódio louco! A base de vocês foi eliminada, velho. Isso tem que ir embora daí logo. Mano, vai atacar o chão. Mano, pera aí que eu tô muito chocado, galera. Eu tô em silêncio porque eu tô chocado. Eu, de fato, tô chocado. Eu não tô imaginando isso acontecendo. Acho que a base inteira tá teleportando pra outro lugar. O que é isso? O que é isso? É, a base inteira foi teleportada pra outro lugar, eu acho. Mano, eu tinha da TV. Como você gosta da dor? É preciso mais do que isso pra me machucar. Tá. É apenas o começo. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. corromperam o titã tv? o titã tv agora é corrompido, viva seu novo mestre watchman of doom câmera offline, mano esse episódio véi que isso galera meu deus mano, meu deus rapaziada esse foi o episódio de hoje cara muita coisa aconteceu aqui, foi muito bom a gente ter assistido esse episódio porque teve coisa no começo e teve muita coisa no final a gente sempre pensa que vai ser aqueles trechos pequenininhos que vai ter uma cenazinha só, mano teve muita coisa praticamente lançaram um episódio novo, nesse episódio aqui galera, cara, mano eu não sei, cara sério eu não sei como de fato os câmeras e os kibri agora vão conseguir derrotar os astros véi, a única escapatória que eu consigo ver é de verdade o multiverso chegando e os clock chegar pra ajudar galera, porque assim de fato, dá uma coisa que mano, ah, é galera bom, deixa nos comentários aí o que você achou nesse episódio, o que você viu o que eu não vi, o que você acha que vai acontecer daqui pra frente e galera, não esquece, deixa aquele likezão aí e se inscreva no canal, beleza? então é isso, rapaziada, muito obrigado pela audiência, valeu e fui! Tchau